Boa tarde, eu sou Camila Pedrosa, proprietária da Moinho Cafeteria aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul e estamos convidando vocês de Santa Catarina para vir conhecer a minha loja aqui. Nós também trabalhamos com doces finos para casamento, então noivinhas solicitem sua degustação dos meus doces finos com chocolate gourmet de origem. Eu terei o maior prazer em atendê-las. Então você já sabe, o programa é meio dia, você está almoçando, realmente está olhando essas gostosuras aí na sua tela. Quer entrar em contato? O telefone está aqui no vídeo, entre em contato com a Camila, que com certeza ela e toda a sua equipe vão fazer um trabalho maravilhoso para você.